Leandro Rocha, a voz romântica de São João Já vem montada em seu alazão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Que conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi O meu vaqueiro, meu peão Que conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu estou sempre onde ele está A fó, vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi O meu vaqueiro, meu peão O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Meu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Ter você, valeu boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Ter você, valeu boi Meu vaqueiro Leandro Rocha A voz romântica de São João Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Leandro Rocha A voz romântica de São João Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei mas sei foi sem razão Mas não tem problema nega eu te amo mesmo assim Sempre te amei sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Leandro Rocha A voz romântica de São João Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei mas sei foi sem razão Mas não tem problema nega eu te amo mesmo assim Sempre te amei sei que vou te amar até o fim É sempre assim É sempre assim Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Leandro Rocha A voz romântica de São João Coisas assim acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado E escondido tem um coração Escrita eu e você quem sabe pode ser Mas não demore a perceber A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Coisas assim Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado E escondido tem um coração Escrita eu e você Quem sabe pode ser Mas não demore a perceber A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Leandro Rocha A voz romântica de São João Mas não demore a perceber A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Mando sinais pra você E eu vivendo assim Mando sinais pra você Mando sinais pra você Sem sentir Sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Mando sinais pra você Que um dia Que um dia ainda volto pra você E esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa Nunca vai me esquecer Eu Leandro Rocha Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa Nunca vai me esquecer E esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa Nunca vai me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Mas prometa Nunca vai me esquecer Me esquecer Leandro Rocha A voz romântica de São João Eu não vou deixar Assim como está Você e eu Eu vejo tudo Aos poucos Destruir Oh Quero te provar Que não vale a pena Estupidez Que não é normal Obrigarmos Tanto assim Por isso Quero te pedir Pra você Refletir e pensar E trazer tudo E trazer tudo em troca País Amor Precisamos Conversar Quero ser feliz Quero ser feliz com você E Como tudo Como tudo está Amor 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 Quero ser feliz com você Precisamos Amor 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 Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca, país Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Leandro Rocha, a voz romântica de São João Laçou aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Laçou, num bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas presta atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixa em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa diva Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me embriagar No chão Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco Mas todo o bebê fica chato Valente tem toda a razão Garçom, eu sou, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu sou, mas eu não também Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E pra matar a tristeza, só mesa diva Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Estou sozinho pensando em você Em você, eu fecho os olhos e só consigo te ver Só consigo te ver Você me encantou, me mostrou o amor Agora sem você, não consigo viver Não consigo viver Eu passo o dia todo pensando em você Estou apaixonado, te quero do meu lado Não vivo sem você Eu já te procurei Em todo lugar Passei na sua casa, perfei te ligar No celular Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Pra me entregar Mas você não está Eu passo o dia todo pensando em você Estou apaixonado, te quero do meu lado Não vivo sem você Eu já te procurei Eu já te procurei Em todo lugar Passei na sua casa, perfei te ligar No celular Mas você não está Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Pra me entregar Pra me entregar Mas você não está Mas você não está Você não está Preciso te encontrar Preciso te encontrar Quero te amar Mas você não está Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Se você não está